O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou nesse domingo que vai concorrer à presidência do Senado. O parlamentar criticou, inclusive, a forma como o Senado é conduzido atualmente e declarou que existem centenas de projetos e deliberações engavetadas. Para falar sobre esse pleito, o Jornal da Manhã recebe justamente o agora candidato à presidência do Senado, Eduardo Girão. Tudo bem, senador. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Gratidão, Tiago, Paulo, a todos vocês que estão nos acompanhando na Jovem Pan. Uma honra e uma alegria muito grande estar participando aqui diretamente do Senado Federal nessa manhã de segunda-feira. Bom, senador, a gente acompanhou o senhor já há muitos anos. O senhor sempre teve uma posição crítica em relação a esse perfil do Senado, que muitas vezes apenas referenda o que a Câmara aprova e muitas vezes o Senado nem modifica os projetos. Eu pergunto qual é a possibilidade de o senhor conseguir viabilizar essa candidatura, porque, ao que tudo indica, o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode ter a maioria e vencer a eleição do dia 1º de fevereiro, que é quando toma posse o novo Congresso. É isso, Tiago. Eu estou aqui no Senado Federal há quatro anos. Entendo essa como a missão de minha vida mais importante. E já me decepcionei, me frustrei nas eleições dos últimos presidentes dessa casa, da qual eu participei. A primeira foi o Davi Alcolumbre, que um dos primeiros compromissos ali do dia da posse já ficou de acabar com o segredismo na República, ou seja, voto aberto para presidente do Senado Federal. Foi um dos motivos que ele foi eleito, foi isso, mas depois esqueceu. O Rodrigo Pacheco, eu não posso nem assumir a culpa com relação a isso, que eu votei em outro candidato. Mas eu acredito que a gente precisa, sim, de alternância de poder, de mudança. Muitos projetos, muitas deliberações engavetadas aqui de forma monocrática. Precisamos de mais democracia no Senado Federal, encarar certas demandas legítimas da sociedade brasileira. E eu pretendo fazer um trabalho aqui para que o Senado seja transparente, para que seja mais altivo e independente nesse momento difícil que o Brasil vai viver agora nos próximos anos. Então, não é fácil. A gente sabe que o presidente Rodrigo Pacheco já está trabalhando há muito tempo pela sua reeleição. Mas eu posso ter certeza que já começamos os contatos e vou dar o melhor de mim, no limite das minhas forças, mesmo sabendo de minhas inúmeras limitações e imperfeições para a gente conseguir vencer essa eleição no dia 1º de fevereiro. Que eu tenho certeza, o grande trunfo meu, acredito, vai ser a população brasileira que vai se mobilizar, que vai assistir essa eleição do Senado como a final de Copa do Mundo. Só que dessa vez o Brasil jogando e o Brasil vai vencer. Pergunta agora do deputado Coronel Tadeu. Bom dia, senador. A minha pergunta vai nessa composição política. Nós sabemos agora, com a sua candidatura, que temos três candidatos. Rodrigo Pacheco, o senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, e o senhor aí representando o Estado do Ceará. Eu conheço muito bem o posicionamento do senador Rogério Marinho e é muito parecido com o do senhor. Eu lhe pergunto o seguinte, não seria melhor uma composição entre essa chapa, entre o senhor e o senador Rogério Marinho, para que esses votos não canalizassem para uma única pessoa? E acredito eu que isso até dificultaria ou impediria a reeleição do Rodrigo Pacheco, fazendo contas aqui, porque precisamos de 41 votos. O que o senhor acha sobre essa composição? Olha, excelente pergunta. É uma oportunidade para que eu possa esplanar para as pessoas que quanto mais candidatos, hoje nós temos três candidaturas, quanto mais candidatos tiverem, melhor para que haja mudança, para que haja alternância de poder aqui no Senado Federal. E eu vou explicar por que é simples, porque essa decisão, ela inclusive tem uma questão de ordem formulada nas últimas eleições aqui, que ficou clara. É o seguinte, quanto só vai ser eleito o presidente do Senado quando ele atingiu a maioria absoluta, ou seja, 41 votos. Então, facilita mais candidatos para que se possa diluir. E aí, no segundo turno, vamos dizer assim, ou no terceiro, porque podem ter várias votações, se unirem certos espectros para colocar a sua posição. Mas a minha entrada nessa corrida presidencial aqui do Senado é com o objetivo de somar, é com o objetivo de colaborar com discussão, com pautas importantes. Reconheço virtudes do nosso ex-ministro, do atual governo, Rogério Marinho, reconheço também, inclusive, virtudes do Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo Lula, embora que discorde profundamente da forma como está sendo evitadas certas pautas, por exemplo, com relação à harmonia e independência entre os poderes. O Senado está muito mal visto pela sociedade brasileira, de forma legítima, porque não encara, por exemplo, pedidos de impeachment, que tem aqui na casa quase 60 pedidos de impeachment engavetados na presidência. Isso tem que ser tirado, tem que ser votado, pelo menos votado. Então, esse é um compromisso que eu já assumo com a população brasileira, que a gente possa fazer isso. Nós já tivemos presidentes impeachment, dois presidentes da República, deputados e senadores cassados aqui, por que não uma investigação com ampla, direito a ampla defesa ao contraditório, para ministros do STF, que eventualmente estão cometendo abusos e deixando essa casa paralisada, por causa do fim do foro privilegiado, aliás, por causa do foro privilegiado, que vai ser uma das pautas que eu vou gostar, que eu gostaria de colocar para frente. Embora que o Senado já aprovou, está na Câmara, mas o papel do presidente do Senado é dialogar para que essas pautas, que blindam a corrupção e a impunidade, também como a prisão em segunda instância, a volta à prisão em segunda instância, possa transcorrer na nossa nação. Amanda Cláudia, sua pergunta. Senador, bom dia. Na sua avaliação, hoje, Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, que conta também com o apoio de Lula, é o candidato mais forte para a eleição no ano que vem no Senado. E como é que o senhor viu esse placar da aprovação da PEC de transição, dos 64 votos a favor, 13 contra, se também já é uma sinalização de uma futura base aliada do governo Lula, ou que o governo Lula pode ter facilidades para aprovar projetos no Senado Federal? Vamos lá, Amanda. Prazer falar contigo. Realmente, o Rodrigo Pacheco é um candidato forte, já vem trabalhando há algum tempo, tem o apoio agora do Lula, e é um candidato que a gente precisa, eu acredito que, para que o Senado possa se levantar perante a sociedade, a gente precisa vencer, derrotar. Então, a questão da PEC, que foi votada semana passada aqui no Senado Federal, só faço uma pequena correção, esse placar que cedeu é do segundo turno, o primeiro foram 16 votos contrários, inclusive o meu, deixando muito claro a importância do auxílio para as pessoas. Ninguém votou contra o auxílio, a gente votou numa proposta alternativa, numa emenda do senador Iovisto, para garantir aí os auxílios sociais, Bolsa Família, os R$ 150,00 por criança, isso aí ninguém discute, o problema é que eles exageraram na dose, colocaram coisas sem ser carimbadas, esse dinheiro que a gente não sabe para onde é que vai, se você somar com os penduricalhos, não é os R$ 145,00 que estava sendo dito, é mais de R$ 200 bilhões, e isso vai gerar, Amanda, inflação, vai gerar juros, vai gerar o aumento da dívida interna e vai corroer esses R$ 600,00 que a gente quer manter. Então, assim, é como se você desse com uma mão e tirasse com a outra. Então, espero que a Câmara dos Deputados faça um debate aprofundado, que aqui não foi permitido para os senadores. A CCJ, por exemplo, não sei se você acompanhou a votação, foi atabalhoada, o presidente encerrou rapidamente ali, não deixou nem que a gente fizesse uma discussão com audiência pública, uma coisa com mais... com pedido de vistas, inclusive, ficou uma coisa assim que eu não considero algo democrático, algo republicano, que aconteceu nessa discussão. E quando tem coisa rápida aqui, a gente sabe que não é interesse da sociedade. Eu espero que os deputados tenham juízo, serenidade, responsabilidade com o país, mantenham o auxílio, os auxílios sociais, mas retirem essa PEC do fim do teto aí, esse valor absurdo, e o prazo seja diminuído para um ano da validade dessa PEC, que alguns chamam de PEC do Lula, outros PEC da Argentina. Para mim, é uma PEC do estouro mesmo. Senador, nosso tempo vai terminando. Agora, a pergunta é de Roberto Mota. Senador, eu vou lhe fazer uma pergunta que as pessoas me fazem na rua. Então, eu vou pedir que o senhor explique para o cidadão comum que não entende direito como é que funciona a máquina do Estado. Mas como é possível que o presidente do Senado tenha tamanho poder de engavetar processo de impeachment, de impedir que 80 senadores façam o que a maioria da população pede? Excelente pergunta, Roberto. Vamos lá. É o regimento do Senado que a gente tem que mudar. A gente tem que abrir esse regimento. Tem PDLs nesse sentido, decretos legislativos, projeto de decreto legislativo, só que não é votado. Então, fica tudo na mão do presidente. E isso, eu, como candidato ao presidente do Senado Federal, me comprometo a gente democratizar isso. Pelo menos um projeto por senador que representa a sociedade, a federação, vai ser votado no ano. Então, esse é o mínimo que você tem 81 senadores e que cada um tenha direito, por mesmo que não seja amigo do rei, mesmo que não seja amigo do rei, que ele possa deliberar. E essa questão do impeachment, só eu tenho três. Tem colegas que tem mais. São 60 pedidos de impeachment de ministros aqui, engavetados sistematicamente. Isso não é saudável para a nossa democracia. O Senado está mal visto, e a gente precisa levantar o Senado. Não sei se você lembra, eu tentei ser presidente da CPI da pandemia. Sim, aquela que antecipou o calendário eleitoral desse ano para o ano passado. Fui vencido. Mas acredito que agora a gente possa ter esse movimento junto com o brasileiro para que possa investigar o que tem que investigar, fazer o trabalho de acordo com essa missão nobre da Casa Revisora da República, que é o Senado Federal. Senador Eduardo Gerão, obrigado mais uma vez pela atenção. Boa semana. Até a próxima. Tchau.